No vídeo de hoje, atleta, eu quero falar sobre o seu pai, sua mãe, sobre não ter apoio no futebol e sobre a plateia, sobre a torcida, sobre essas coisas que influenciam a sua mente e você não consegue entrar conectada ali 100% dentro de campo. Então, bora pro vídeo. Sabe quando você, seu pai vira pra você e fala assim, eu vou no seu jogo? Aí você fala, caraca, meu pai foi no meu jogo, primeira vez que meu pai vai me assistir, eu preciso fazer gol, eu preciso jogar, eu não posso errar porque senão ele vai me criticar. Olha o tanto de pressão que você coloca naquele momento, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e você começa a ficar muito nervosa. Você sobe um processo de que não posso errar e você acaba errando, quando na verdade você tem que entrar, pô, vai ser só mais um jogo aqui, mais um treino e eu vou fazer o que eu tô fazendo em todos os meus treinos, vou jogar leve, vou jogar tranquila, vou jogar feliz e seja o que Deus permitir lá naquele momento, eu vou dar o meu melhor, o meu máximo, mas sabendo que eu não tenho, eu tenho aquela obrigação, não é colocar. Gente, quando a gente tira essa obrigação, que é muito difícil a gente tirar, né, de que tipo, tenho que render muito, tenho que fazer o meu melhor, você vai muito, é como se você estivesse assim, ó, aí você vai assim, ó, É quando você tira a pressão. É quando você realmente relaxa e entra pra campo. E quando você entra e relaxa, né, e vai pra campo, o seu futebol é outro. Você sai de X pra Y, muito fácil. Por quê? Aquela pressão de que, pô, eu não posso errar porque meu pai tá me assistindo, às vezes a gente quer provar pro mundo que a gente tem capacidade, a gente quer ficar provando pras pessoas. E quando a gente faz tudo porque a gente quer provar pro outro, a gente não consegue atingir. Porque tudo que você fizer na sua vida, cara, faça porque você gosta, porque é pra você, porque tá dentro de algo que mexe contigo. Porque sempre quando a gente coloca, ah, eu tô fazendo, por exemplo, tô fazendo uma faculdade que meu pai quer, tu vai ser infeliz nessa faculdade, porque tu não tá fazendo algo que você quer. Então é a mesma coisa, entende? Pô, hoje eu vou fazer por causa do meu pai, eu vou jogar... Cara, não é. Faça por amor, faça por você, faça aquele treino que você gosta de fazer, jogue leve, porque vai dar certo. É igual o oposto disso, né? O pai que nunca quer saber, não deixa atleta jogar, não tá nem aí. Gente, aí você tá numa briga, né? Numa luta dentro da sua família pra querer jogar e seu pai fala, ah, você não vai. Aí você fala, eu vou. Você vai, mas eu vai. Não vai. E fica aquela briga, cara. E isso vai te matando por dentro. Isso vai te fazendo desmotivar do futebol. Vai fazendo com que você perca a vontade de jogar, porque você tem, além de tentar jogar, você tem uma briga interna dentro da sua família de que eles não permitem você jogar. E o que você tem que fazer? Mostrar pro seu pai que aquilo que você tá fazendo, ir pra campo, ir pro treino, é algo que você ama, é algo que você acredita, que te traz felicidade. Porque um pai, uma mãe, você pode falar, pai, você quer me ver feliz? Ele vai falar que não. Se teu pai realmente ama, ele vai falar que não. E ele vai te permitir ir, porque é algo que você gosta, que você acredita. Então, tenta mostrar o lado de que o futebol te traz essa alegria, que o futebol te traz essa paz, que o futebol te traz coisas produtivas. E não só aquela visão de que você vai ficar lá correndo atrás de uma bola, que muita gente fala. E não é isso. Mostra os aprendizados, as coisas que você aprende no futebol dentro da sua casa. Pô, pai, hoje eu aprendi X coisa por causa do futebol. Entende? Mostra que ele te deu educação e que você vai entrar em campo, que você vai fazer o que você realmente ama e que ele precisa confiar em você durante esse processo. Então, assim, se esse vídeo está difícil, não sabe como falar, manda para o seu pai. Faz seu pai assistir, assiste com ele. Porque é um vídeo muito interessante, porque a gente precisa mostrar para o nosso pai o lado que é o mais importante no futebol, que é o lado que nos traz alegria, motivação, vontade. E isso, gente, não tem preço. Algo que faz a gente estar mais conectada com a gente mesmo, muito mais feliz, é algo que não tem preço. Então, mostra esse lado para o seu pai, tá bom? Então, a gente teve dois lados aqui no vídeo, né? O lado que o pai quer ir assistir a menina e você fica nervosa e isso te trava. E o lado que o pai não apoia e que você precisa mostrar tudo que há de bom dentro do futebol para que ele te permita ir treinar, jogar, enfim, você crescer dentro da modalidade. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus pais, principalmente. Compartilha com os amigos de vocês. Me segue lá nas redes sociais Atletas da Vida e vamos juntos continuar, né, desenvolvendo o futebol feminino. Um grande beijo e até a próxima.